A Prefeitura de Ribeirão apresentou um balanço orçamentário deste primeiro semestre do ano. A administração arrecadou mais de um bilhão de reais, porém 9% a menos que o previsto, ou seja, 90 milhões de reais deixaram de entrar no Caixa do Executivo. Apesar do resultado negativo, o governo conseguiu reduzir gastos e diminuir a dívida, que era de 307 milhões no início de 2017 e está em 46 milhões de reais. Nós que tínhamos dívidas de restos a pagar desde 2015, hoje não, não temos mais nada. Renegociamos o que pudemos negociar, exigimos descontos no que pudemos, que podia ser feito desconto. E além disso, estamos sendo rigorosos na medição de todo o serviço prestado. Isso também tem acarretado uma diminuição de despesa muito grande. Nesse ano de reconstrução, andar o máximo possível para virar 2018 no novo patamar, com mais capacidade de investimento, com mais agilidade dos órgãos municipais e com mais parcerias da sociedade, da iniciativa privada com o município. Obrigado. Obrigado.